E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson E hoje trazer pra vocês mais um vídeo E desta vez mostrar aqui pra vocês saberem se vocês atingiram ou não as 4 mil horas Que é dessa nova regra do Youtube Então pessoal, uma coisa antes de eu dar continuidade Eu mostrei isso no outro vídeo que eu fiz sobre mudanças das regras aqui do Youtube Na monetização Mas, né, as vezes algumas pessoas vêm me perguntar E assim, é muito importante quando vocês veem um vídeo, né, começarem a assistir Vê o vídeo até o final, né Isso que tá acontecendo hoje no Youtube é exatamente por isso, né Porque as pessoas não estão assistindo os vídeos até o final Então eu resolvi fazer um vídeo aqui separado, né Pra essas pessoas sobre este assunto, né Se você quer saber quantas horas você tem aqui no seu canal aí pra saber se você se enquadra nessa nova regra Basta você vir aqui no seu canal, né Vim em Estúdio de Criação Assim que você for encaminhado aqui pro Estúdio de Criação Você cai aqui na sua página, que no caso caiu aqui em Vídeos, né Depois você tem que vir aqui em Analytics Dentro de Analytics, você vem aqui abaixo em... Onde aparece em Analytics Tempos de Exibição Aqui em Tempo de Exibição, pessoal Tem uma galera confundindo ainda, né Esse tempo de exibição que aparece aqui Aparece em minutos, pessoal Em minutos você precisa observar que você precisa ter 240 mil minutos, né Aqui eu tenho 41 mil minutos, né Isso nesse mês Só que o que eu estou observando é os últimos 365 dias Então pra isso eu venho aqui, onde que eu tenho aqui nessa barra de pesquisa Clico nessa seta bem aqui do lado E coloco aqui, últimos 365 dias Pessoal, você tem que observar esses últimos 12 meses do seu canal Não adianta você observar só o mês, todo o período do canal E não uma coisa muito importante que uma galera está confundindo ainda Não acumula Então, se você está, ah, eu estou com 3 mil horas Então basta eu continuar fazendo vídeo aqui E dentro de pouco tempo eu vou conseguir Não, pessoal É só os últimos 365 dias que conta Antes disso, né Desses 365 dias Não conta Então, basta você clicar aqui 365 dias Se tem aqui no finalzinho aqui Ah, esse período aqui que eu tinha mais visualizações Mais tempo de exibição Passou Provavelmente aqui meu tempo de exibição no canal vai diminuir Então, isso vocês tem que entender, pessoal Aqui na minha barra da esquerda Vocês podem observar que está um pouco maior Então, se isso for caindo Meu tempo de exibição do canal vai cair Então, vocês tem que ficar de olho nisso Tem que continuar mantendo o canal com mais visualizações Trazendo vídeo, trazendo conteúdo direto E não pode deixar a peteca cair Senão, você não vai conseguir ter as visualizações As horas necessárias Pro seu canal continuar monetizado E aqui, do lado aqui Você tem aqui Tempo de exibição do canal, né Olha lá Em minutos eu tenho 796 mil minutos Então, se eu quero ver aqui em horas Que a quantidade está marcando lá em horas E eu posso vir aqui nessa engrenagem Como eu mostrei lá no outro vídeo Clicar na engrenagem E vir aqui Unidade de medida de tempo de exibição E clicar e transformar para horas Então, eu venho aqui Salvar E quando eu salvo Aparece a quantidade de horas que eu tenho Que é 13 mil horas 13 mil 272 horas De exibição aqui do meu canal Pessoal, então sempre olhe em horas Para ficar mais fácil para você Ou então, se você estiver observando em minutos Não confunda Algumas pessoas estão confundindo E não atingiram o tempo ainda Você está pensando que Pode ter atingido o tempo Por causa daquele tanto de minutos que estão lá Mas ainda não conseguiram Então, precisa de muitos minutos Precisa de 240 mil minutos Pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Desculpa aí o pessoal que já assistiu o outro vídeo Já entendeu Mas isso aqui é para algumas pessoas Que ainda estão tendo dúvidas E eu acredito que isso é importante Fazer um vídeo específico para isso Tirando principalmente a dúvida Dessa galera que ainda está com dificuldade De entender essas mudanças Que estão acontecendo aí no YouTube Então pessoal, muito obrigado Valeu E eu espero vocês no próximo vídeo Falou E um abraço E até mais